Cuidado, cuidado que ela é muito afiada a faca. Cuidado, hein, Diego? Então quem é açougueiro, gente, eu acho que tem um bom campo. Esse aqui é um coelho. Fala, galera do Navaiber. Estamos de volta. Olha mais um vídeo. Hoje vai ser bacana, hein? Mais um vídeo da série Profissões aqui na Inglaterra. E o engraçado é que a gente não vai começar agora já trabalhando. A gente tem um negócio muito, muito foda pra mostrar pra vocês. E é o jeito que a gente vai chegar nesse trabalho, né? Que a gente vai chegar de qualquer jeito, não. Não é busão, não é bicicleta, não é metrô, não é não. Olha lá, quem conhece esse barulho? Liga aí, meu filho, pô. Espera aí. Não vamos fazer feio aqui, né? Estou gravando. Olha lá, o pessoal está me dando risada aqui, gente. Mas vou virar a câmera. Olha aí, olha aí. Caralho. Olha lá, porque a gente vai. Já andou num desse aí, já? Não, nunca. Nunca, né? Eu aprendi a dirigir num Fusco. Mas nesse aí, ó. Quero que será que é esse aí? Esse aqui é o Marcão. Dono dessa belezura aqui, hein? E aí, gente? Bom. O que são esses selos aqui? A gente já quer saber o que é esse selo aqui, Marcão. São dos clubes. Por exemplo, esse aqui é o budget, né? Do clube, por exemplo. Esse aqui é de Monte Carlo. Esse aqui é de Stuttgart, que é na Alemanha que é feito o carro, né? Que é a Volkswagen. E esse aqui é o clube de Monte Carlo de carros clássicos. Então você é membro do clube. Você tem um budget. Ah, então não é qualquer um que tem isso aqui, né? Você tem que fazer parte do membro do clube. Top. Opa. Agora vai, hein? Caramba, o negócio aqui, ó. É conversível também. E aí, amor? Fazia tempo que você não andava num desse, hein? Fazia. Olha isso. Ah, não acredito. Isso aqui vai... Caramba! Tamo como, moleque! Segura! Só o frio de Londres que não vai ajudar muito, né? Ainda bem que foi só pra mostrar, né? Olha lá como é que ela vai, olha como ela vai marcar. Olha aqui, ó. Você vai? Olha aí, ó. Não dá pra dar conta disso agora, não, né? Tá frio, gente. Cara, mas é muito lindo. Imagina no verão isso aqui. Isso aqui eu ando na rua, gente, no verão. Assim, os caras, meu, ficam... Ah, isso aí, né? Qualquer um... Mas fácil você ver Ferrari aqui. Eito, agora isso aqui você não vê não. É, não de fábrica. Isso aqui é o original. Não, não de fábrica não. Que ano que é? 64. E esse aqui é o quê? Alemão mesmo? Esse aqui é... Alemão, esse. Esse aqui é um que se chama Pre-64. Pre-64 é o tipo, por exemplo, dos anos 50. Esse carro é igualzinho aos anos 50, que são os mais originais. O vidro dianteiro é pequeno, tá vendo? É baixo. Os paralamas são redondos. Aqui, os 55 tem uma almodura na porta. Isso aqui tudo é original, tá vendo? São detalhes de originais. Agora, o grande negócio bacana disso, quando você abre a capota, você vê como os caras eram inteligentes. Olha o que você faz no espelho. Uau! Você sobe o espelho pra você ver por cima da capota. Que foda! Mas isso, meu, em 60, os caras já pensavam. Tem alguns equipamentos de época, por exemplo. Isso aqui é uma réplica, mas antigamente, a florzinha do novo Beetle que a gente via, lembra? O vazinho que tinha. Isso aqui é a ideia desse carro que tinha o equipamento de época. Entendeu? Muito legal. Então, bora lá. Põe uma música boa aí. Todo mundo passa, olha, o pessoal olhando, o pessoal falando. Já chegamos, galera, aqui na frente do mercado. Porque hoje o nosso vidião vai ser aqui, ó. Série Profissões trabalhando um dia como açougueiro aqui na Inglaterra. Já pensou, hein? Eu só sei comer. Isso aí é só pra comprar, agora vai trabalhar. Eu não sei nem cortar carne. Eu não sei nem saber qual que é a carne certa. Como é que corta? Como é que separa? E como perdi carne aqui também, né? O que é o sirloin? O que é o ribeye? Quer descobrir tudo isso? Vai ter no vidião de hoje. Vocês vão acompanhar a gente trabalhando aqui no mercado. Que além de açougue, também é uma mercearia com produtos brasileiros. Então, ou seja, com fome eu não vou ficar aqui. É, a gente vai bater um papo com o Marcão. E antes de mais nada, galera, ó. Vou pedir uma forçinha pra vocês. Fortalece no like aí. Se inscreve no canal, porque a gente tá quase batendo 100 mil inscritos, cara. E se você fizer isso aí, vai ajudar muita gente. Toda semana tem dois vidião também. Se você quiser saber mais sobre profissões aqui na Inglaterra, deixa aqui nos comentários. Indica pra gente uma profissão que você quer saber, que a gente vai lá fazer vidião. Então, bora lá? Bora. Você chega aqui, ó. Você já vê várias bandeirinhas. Colônia, Brasil, Colômbia, Portugal. E aí tem produto. Olha só. Promoção, pancetinha no feijão. Quem não gosta? Ai, que delícia. E ó, o Marcão já tá aqui. O Marcão já tá aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Beleza. Bom, vocês estão aqui. Vocês vão adorar o que vocês têm e vão ver. Será que a gente vai ter habilidade? Pra cortar carne hoje? É difícil? É uma profissão difícil? Não. Eu acho que é uma profissão que você tem que saber o que você tá fazendo. Por vários motivos de segurança. De cortar o dedo, né? Mas o que realmente eu acho bacana. Os cortes aqui são um pouco diferentes do Brasil. Então, os cortes que a gente tem aqui, a gente tem que educar um pouco. O próprio inglês, ele não sabe. A nossa picanha, a nossa... São vários cortes diferentes que a gente tem. Cinto de capitão, que tem vários cortes no Brasil. E aqui eu acho bacana, porque a gente consegue também oferecer esse corte pro nosso mercado brasileiro e pro mercado inglês. Mas aí a galera, quando chega aqui na Inglaterra, fica com uma dúvida assim. Ah, mas será que lá na Inglaterra tem picanha? Lá na Inglaterra eu vou encontrar carne moída? Tem de tudo, né? As mesmas carnes você consegue encontrar frango. Aí o que que acontece? Com a demanda do mercado latino, o que aconteceu? A picanha foi introduzida. Então, por exemplo, você consegue comprar picanha na Polônia e vende aqui. A Irlanda tá fabricando a picanha. O problema da picanha aqui, como o boi é um pouco maior do que o nosso Nelore, o que acontece? A picanha tem mais de um quilo. Uma picanha brasileira é um quilo, um quilo e duzentas. Aqui a nossa picanha tem dois quilos, porque o boi é maior, tá? É isso que o pessoal fala, né? Você trouxe dois quilos de picanha, não é picanha não. Mas esse é o outro problema, né? Porque a picanha é a parte junto com a alcatra. Mas vocês vão aprender hoje aqui como comprar carne de verdade, porque nós vamos trabalhar. E olha só a variedade de carne aqui, gente. Olha, gente, essas linguiçinhas vocês produzem aqui. Exato. A gente tem o Arthur, que é o meu sócio. Arthur, vamos gravar com ele. E ele é realmente açougueiro, né? O Butcha. E ele consegue fabricar muitas coisas, tá? Então, a gente fabrica toda a parte nossa de linguiça. Nós temos defumados, que é um negócio muito bacana. Então, todo defumado de lombo, de porco, de... Enfim, até picanha defumada nós temos. Olha que legal. E o Arthur, ele é polonês, não fala... Aliás, entende bastante português, né? Então, quem vier aqui, pode falar com ele em português que ele entende. Pode. Gosta da comunidade brasileira, tanto é que é casado com uma brasileira, então... Exato, com certeza. E olha só, mano, deixa eu mostrar aqui, olha o tanto de carne. Geralmente você vai, você só vê, parece que é tudo igual, mas aqui, você já vê umas diferenciadas. Se chama carne seca. Carne seca. Carne seca, exato. Ah, não acredito que é igual a carne seca. Exato, nós temos aqui. Hoje eu vou fazer um cuscuz com carne seca em casa. Aham, sei. E aí? Olha, eu quero trabalhar, vamos trabalhar. Você tem uns alimentares aí pra gente? Vamos, vamos pegar aqui, vem cá. Pô, aí, mas você também vai entrar no jogo hoje também, né? Vamos, não tem problema. Mas não sabemos, ele só sabe bilotar fússia, vamos ver. Chama na corte da carne, vem que hoje tem churrasco, meu senhor. E galera, assiste até o final, porque a gente vai falar quanto que ganha um açougueiro. Como é que é o mercado pra trabalhar aqui nessa área na Inglaterra? Como vocês vão saber tudo? Agora dá uma aula pra gente quais são as carnes, né? Porque os nomes aqui em inglês são diferentes. Então se alguém chegar aqui e quiser, por exemplo, uma alcatra, como é que é o nome? Uma alcatra é uma rump. Quais são as mais comuns? O que o brasileiro geralmente gosta de comprar? Rump capa, é a capa do alcatra, né? Que seria. Temos a maminha, nós temos o lamp, que é o carneiro. Nós temos o goat, que é a nossa ovelha. Depois nós temos a sausage, que é a linguiça. Eu vou mostrando pra vocês verem, que eu achei bacana. Vamos lá, vamos lá. Então, basicamente, nós temos alguns short ribs aqui. Esse é o nosso colchão duro. O nosso colchão duro. Short ribs. Ribs, porque tem osso. Tem que ter cuidado aí, se passar o dedo ali já é. Exato, então por isso que são coisas perigosas que vocês, são ferramentas. Você só precisa acolher a bunda. Sim. E agora ele vai colocar uma panela de pressão, alguma coisa. E esse pessoal gosta muito de fazer sopas. E eles põem a mandioca, põem várias coisas dentro de uma sopa. Isso daí na mandioca, hein? Vaca tolada. Vaca tolada, exato. Outra parte que é muito boa para sopas, é ossobuco. Ossobuco a gente conhece. Como é que é em português? Ossobuco. A gente fala ossobuco. Ossobuco também a gente fala. A gente fala ossobuco. Galera, olha só. Agora é a hora que a gente vai aprender a cortar uma carne. Olha, ossobuco do Brasil, olha o selinho, o selinho de qualidade. Então é bom, o selinho do Brasil é bom. Não, isso é ribeye steak. Ribeye steak from Brazil, que é a nossa ponta do contrafilé, que é a parte mais macia, que é bem marmorada, como vocês estão vendo lá, bastante gordura dentro. É uma carne muito saborosa. Essa veio do Brasil, tá? Como nós temos aqui também o ribeye da Irlanda, da Escócia, até da Polônia. Muda muito isso da Irlanda, da Escócia e do Brasil? Muda. Eu particularmente não gosto das que vêm do Brasil porque é congelada. Ah, tá. Eu gosto das frescas. As frescas a gente manda matar e chega para cá em uma semana. Então é uma carne de uma semana morta. Legal. Enquanto que a carne congelada, ela tem o sabor dela, agregado, maturado. Só que o que acontece? Eu acho que é uma carne congelada. Eu não sei quando foi congelada, entendeu? E os tamanhos também são... Se você pega um ribeye da Europa, ele é maior do que o ribeye brasileiro. Alcatra com picanha. Ah, essa vocês conhecem, né? Alcatra com picanha. Escotlanda. Como eu sei qual é alcatra e picanha? Então, basicamente, a picanha é apenas aqui. Essa parte aqui. É um churrasquinho, hein? Eu gosto de ver na grelha. Vai ficar só olhar? Alguns clientes gostam de ficar bem, alguns clientes gostam de ficar um pouco mais. Por exemplo, os steaks estão aqui. Você vê? Você só coloca o corte. Agora? Sim. Agora? Boa sorte. Talvez consiga um emprego no final do dia, hein? Aí, ó. Deixa eu medir aqui, ó. É, ok, ok. O dedinho do Arthur e o meu. Dois dedinhos. É como três fingers do meu. Cuidado, cuidado que ela é muito afiada a faca. É, afiada? Be careful. Cuidado, hein, Diego. Ué. Cuidado o quê? Que você tá olhando pra ficar com essa faca, não? Por que tem que pôr o dedo ali atrás, Cintia? Pra segurar a carne. Cara, o negócio é só encosta, gente. Não vai dar pra contratar, não. Meia hora pra cortar um pedaço de carne. Então não vai dar. Manda embora logo. Manda, 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 manda. Arthur, veja isso. Certo. 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 É, mais ou menos, né? É. Vou impedar. Vou impedar. Tá vendo? Não tem aqueles recortinhos assim, ó. Foi só... Você sabe cortar também, Margot? É, lógico. Parecendo a manteiga. O segredo é a carne ser boa e, segundo, a faca ser boa. Aí você tem o jeito correto de cortar, entendeu? Ah, isso já é diferente, ó. Esse é bem fininho, tá vendo? Esse é fininho e tem que ser na diagonal. Ó, quando dá pra ver assim, você não precisa nem bater o bife. Lembra que tinha que bater o bife antes? Aqui vocês não batem bife, não? Bater bife era pra deixar mole, não precisa. Era pra deixar mole. Ah, Troy? Cara, cuidado, cuidado. O Diego é muito assustado. Não, filho. Perder o dedo aí, cuidado. Olha isso, olha isso. Posso ajudar vocês? E aí, o que você tá achando? Difícil? Não, facinho. Agora é a sua vez. Quer tentar? Não, não. Corta mais aí. Vamos ver aí. Não, não. Vamos estragar a peça depois, né? Tá, tá. Então eu vou cortar aqui um pouquinho. Pressiona ali com o dedo e vem aqui, ó. Diego, cuidado. Cuidado. Você que é o... Ah, ah, ah. Não? Você não tem que fazer assim, é só volta. É só volta da linha, é. Exatamente. Aí, ó. Tá melhor do que o da Cíntia. Ah, você viu o que você ia fazer, né? Parece que você tá cortando um pão. Quem comprar essa carne vai com pedacinho de luva. Ah, esse ficou bonito, esse ficou bonito. Uma vez mais uma vez. Uma vez mais uma vez. Gostou, gostou aqui do... Quem é melhor? Arthur. Eu acho que você pode ser... Ou... 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 Vocês podem ser açougueiros, hein? Vocês podem ser açougueiros, hein? Caramba. Quer arrumar? Porque a galera chega aqui, é óbvio, né? Vai dar uma olhada e deixa tudo bagunça. Ó, tem canjica, polvilho. Aqui o pessoal tem aquela... Ah, mas se eu chegar aí, vai ter os produtos brasileiros? Tem, gente. Ó, tapioca. Tapioquinha é bom, hein? Ô, Marcão, qual que é o produto que mais vende aqui pra brasileiro? Você que... Esses farináceos realmente é um produto que o pessoal procura muito, né? Porque o pessoal procura muito também pra fazer feijoada, produtos pra fazer feijoada que a gente tem. Ah... Guaraná também, entendeu? Guaraná, mas é... O mercado inglês não conhece muito Guaraná. Só se você foi na casa de um brasileiro e tomou. Aí eles até gostam. Sabe o que faz, Cíntia? Puxa o produto que tá atrás e começa a puxar pra frente, entendeu? É assim que a gente faz. Por exemplo, essa farinha aqui, você puxa assim e puxa de trás, pra sempre ficar na frente. Vamos lá. Tá bom. É que ele não tá ficando. Olha esse tomate. Direto da fazenda. Que lindo esse tomate. Que lindo da fazenda? Direto. É ovo caipira? Ovo caipira. Banana da terra, Diego. Olha essa daqui, banana gêmea. É gêmea. Tem empilho pra frango, ó. Galera, comenta aqui embaixo qual o produto que não pode faltar na sua casa, produto brasileiro. Deixa aqui embaixo. Pra você, amor, qual que é que não pode faltar? Feijão. Feijão é feijão, né? Feijão é feijão. Falado que o doce de leite polonês também é muito bom, né? Não. Eu acho que a gente tem que ter uma seleção de produtos bons. Então, eu acho que os produtos que são fabricados na Europa por vários países, também é tão boa a qualidade como os produtos que vêm no Brasil. E mais barato. E mais barato. Porque o que acontece? Os produtos que vêm do Brasil... Ah, eu vou comer pelo nome, entendeu? O nosso brigadeiro, o nosso sonho de valsa. Gente, tem coisa tão boa como... e não tem aquela taxação brasileira. Não tem aquela... É custa caro pra nós, pra gente comprar também. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar outras opções. Isso. Ah, e outra dica. As linguiças calabresas polonesas... Muito melhor. Muito boas. Barato. Enquanto o Arthur tá ali, falando disso de trabalho, atender todas as áreas, porque aqui tem uma variedade de população muito grande. Como é que é o mercado pra quem quer trabalhar nessa área, açougueiro, por exemplo? Olha, por exemplo, pra ser açougueiro aqui em Londres, é um negócio interessante. Eu acho que não é só saber fazer. Você tem que ter a língua, entendeu? O que que é a língua? Você tem que falar o inglês, infelizmente, eu acho. Ah, isso é particularmente eu. Não é, ah, eu falo português, dá pra fazer só o mercado brasileiro. Não. Como foi comprovado aqui por alguns momentos, que tem várias nacionalidades. Isso é Londres, então o inglês é o básico. Aqui tem um problema. O açougueiro aqui é de abrir pacote, que eu falo, tá? A maioria da carne aqui, ela já vem empacotada, a vácuo, e o cara só corta o bife, como vocês cortaram agora há pouco. Entendi. Não é aquele negócio que vem aquela pessoa, o boi. Eu tô indo, eu vou por um pouco mais pelo boi, um quarto de boi que a gente compra. Os dois traseiros, a parte de peito, de peitoral, e a parte de frente e dianteira do boi. Então eu tô, como a minha câmera fria, que você vê aqui, a minha esquerda, é uma câmera fria que eu compro, eu tô comprando as peças inteiras e fazendo os cortes de carne fresca. Então o açougueiro que sabe cortar, até melhor do que eu, tá? Tá. Ele vai saber, ele vai se desenvolver bem aqui. E hoje, hoje, uma média de salário, hoje, o pessoal tá falando em 15 a hora, um bom açougueiro. Ó, não é nada mal, hein? 15 a hora. Quantas horas que eu cheguei mesmo? Como a gente falou, é pra abrir pacote, pô. Agora nem corta. Que horas que a gente chegou mesmo? 15 meu, 15 seu. Então quem é açougueiro, gente, eu acho que tem um bom campo, porque o inglês ele gosta de carne, só que eu acho que ele tem que se adaptar. Então tem que saber fazer os cortes ingleses. Eu vi uma carne ali, o que que é aquilo ali? É um coelho? É, aqui a gente tem o coelho, que é uma carne que é muito gostoso fazer assado. Então vamos pegar ela ali pra mostrar todos. Ó, esse aqui, a gente tem aqui, que é o rabbit, que é um coelho. Aham. Agora você lhe vem completinho aqui. Tá? Então é uma carne muito legal pra gente fazer ela. É boa. Ah, é muito gostoso. Muito gostoso. Olha isso, gente, é bem certinho. E esse aqui, ó, pra você ter uma ideia, ele vem da Polônia. Aham, tá certo. Ah, é interessante isso, hein? Tá? E ele, você vende assim por quilo ou é a peça? Não, é a peça inteira, no caso. Esse aqui tá custando 11,99 ao quilo. Ah, não tá caro. A gente tem aqui um quilo. Tem quase um quilo e meio. Um quilo e meio dele. Então... E é fácil de fazer? Ah, tem vários, vários tipos. Esse aqui eu gosto muito no forno, com batatas, que é o cassarola, que a gente chama, né? Sei lá. Que é muito gostoso. Agora, eu vi uma outra aqui diferente, que é o tibone dry age. Que que é isso de dry age? Por que a carne é tão escura? A gente acha que tá estragado. Ah, esse aqui é o que? É um tibone, tá? Por que que ela tá assim? Porque ela fica envelhecida. Só que essa carne, ela pode provavelmente ter 30, 40 dias. Então, por que que é age? Que é anos, né? Aham. Na realidade, é envelhecimento da carne na geladeira. Então, quer dizer que se eu deixar a minha carne lá... Vai ficar? Ela vai ficar escura, não é que estragou. É porque ela tá... Não, muito pelo contrário. Ela tá maturada. Maturada. Então, isso aqui você corta, você põe numa grelha com um pouquinho de sal. Uma delícia. Areia completa a sua loja aqui, meu. Tem muita coisa. Ó, lembra aqueles palitinhos que tinha no Brasil com sal grosso? Ó, tem esse polonês. Mas olha só o que eu vou levar também hoje, amor. Lembra desse aqui, gente? Guarda-covinha Regina. Quem é da época? Guarda-covinha Regina. Bom também. Bom, aquele chocolate que gruda no céu da boca. Fazer alguma coisa, né? Só arrumar ali a prateleira não dá, né, gente? E aqui... Cuidado. Pronto. Olha! Eu queria ter cortado aquele lá. É só amarretado, ó. O que que foi, irmã? Enjoy! Olha lá, o que que ele tá cortando ali agora? Ali é o que eu gosto. Fígado. Fígado. Vai lá, vai lá, vai lá. Fígado é bom. Fígadozinho é cebolado. É fácil de cortar? Esse é liso, né? Tem que ir. Graças a ti, amor. Graças a ti, amor. Ae! Olha o dedinho. Entendeu? Essa ela é gostosa. Mor, mor. O dedo tem que tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Que isso, Sinti? Olha a diferença. Não, mas é porque aqui... Ele tem o... Ele tá acabando, né? Galera, comenta aí. É Sinti tá mandando o bem aí, ou... Não tem jeito. E se essa luva tá me atrapalhando. Agora tá ocupando a luva, gente. Ah, tem todo o segredo aí, ó. Vai o fígado aí, dona. Então, galera. O vídeo de hoje foi isso. E aí? Trabalho concluído. Sacola feita pra semana pra levar comida pra casa. Já tá, ó, garantida. Não, vai perguntar pra ele aí. Tá aprovado? Mandou bem? Tá aprovado. Tá aprovado, hein? Então, acho que arrumou o emprego. Então, ó. Vai começar já, semana que vem. Já, já tô pronta. E a roupa é essa. Obrigadão, Marcão, também. O Arthur, que... Obrigado, Arthur. Aguentou a gente falando português no ouvido dele o dia inteiro hoje. E se você quer conhecer o mercado também, vem aqui em Noro, o endereço tá aqui na descrição do vídeo. Tem o Instagram pra vocês acompanharem também. Tem o endereço. Passou aqui, vem dar um alô pro Marcão e pro Arthur também. Pegar um produtinho brasileiro, carne fresca de qualidade. E chama a gente pra comer, claro. É isso aí. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Porque, já sabe, toda semana tem dois vídeos. E ajuda a gente a bater esses 100 mil aí. E a gente volta a se encontrar no próximo NaVibe. Valeu. Valeu. Arthur, fala NaVibe. NaVibe. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.